Fala galera da vida hoje, bem vindo novamente ao curso de Logica de Programação virada no Jiraya. Bom, e até este momento você já aprendeu bastante coisa do que nós chamamos de algoritmos, você já aprendeu como criar variáveis, você já aprendeu os tipos que as variáveis podem ter, principalmente no Java, algumas linguagens de programação não têm tipo específico para as variáveis, então você pode criar uma variável que tecnicamente guardaria o número e logo em seguida você utilizar a mesma variável para guardar um valor literal, que no caso a gente chama aqui de string. Você já aprendeu os operadores aritméticos, você já viu os operadores de adição, subtração, divisão, multiplicação e de resto, já viu como você faz para criar if else, já viu como colocar aqui os parênteses para dar preferência na hora da expressão, da validação da expressão, já viu também como criar o else, você sabe que o else sempre vai ser executado se o if não for executado, que o if só é executado se a expressão resultar em true, e tudo que não for resultado em true será executado pelo else, e necessariamente quando você tem um if, você não precisa ter um else, então por exemplo, esse código aqui, ele funcionaria perfeitamente. Bom, então dando continuidade sobre a parte de condicionais, agora nós precisamos fazer o seguinte, como você faz para ter uma condição, um if, que você precisa ter duas condições dentro? Primeiro, nós demos um exemplo, aqui se nós abrirmos o Firefox de novo, nós estávamos falando da tabela de imposto de renda, vai ser esse que ainda esteja aberto aqui. Então, a alíquota de imposto de renda do Brasil funciona da seguinte forma, então, se você tiver um salário de até 1.993,98, você está isento, ou seja, você não precisa pagar absolutamente nada. Se você tiver um salário de 1.903,99 até 2.826,65, você tem que tirar 7.5% do seu salário, ou seja, esse até aqui significa I, então, se seu salário for de 1.903,99 por maior ou igual a 1.903,99 e por menor ou igual a 2.826,65, você tem que tirar 7.5%. Então, nesse momento, a gente só vai fazer uma expressão simples no if, condicional, por exemplo, se for menor do que 1.903,98, você tira uma porcentagem, se não, você tira outra porcentagem, então, isso é tudo que nós sabemos fazer. E agora, nós vamos aprender sobre operadores lógicos. Então, operadores lógicos no Java, você... tem esses aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Esses são os operadores lógicos no Java. Os operadores lógicos, eles vão justamente responder aquela questão que nós fizemos aqui do I. Então, você vai ter uma condição, aqui você pode ver ent ou I, e você vai ter casos onde você vai ser ou. Então, por exemplo, um caso para o mundo real, você pode, você atravessa a rua, se não vier carro, ou se o sinal estiver aberto. Então, tem essas duas condições. Você também poderia colocar, você pode atravessar a rua, se não vier carro, e o sinal estiver aberto. Então, a gente vai ver a diferença delas duas. E também nós vamos ver aqui o operador NOT, o operador de negação. Mas vamos focar, primeiramente, no I. Então, esses casos, eles são muito utilizados na área de programação. Você vai ver que no Java também é possível utilizar os operadores sem ser duplicado. Mas nós vamos focar apenas nos que são duplicados, e eu vou explicar o porquê no decorrer da aula. Eles são chamados de operador de curto-circuito. Legal. Então, para isso, a gente precisa entender o que o E significa. Vamos no Excel. E no Excel, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma tabelinha. Por quê? Porque quando nós estamos criando as condições, deixa eu aumentar aqui a letra, nós precisamos entender o que essas condições significam. Então, vamos dizer, por exemplo, que essa daqui vai ser a tabelinha do I Comercial. Que é o End. Bom, quando você tem isso, o I, você geralmente vai ter mais de uma condição. Então, por exemplo, se nós voltarmos aqui, a tabela de imposto de renda, nós temos a primeira condição, de 1903 até 2800. Essa é uma condição, essa daqui é outra condição. É o seguinte. Esse E vai validar as condições. Então, por exemplo, você sempre vai ter um valor. E as condições, elas sempre vão ser ou verdadeira, ou verdadeira, ou vai ser verdadeiro ou falso, ou vai ser falso ou verdadeiro, ou vai ser falso e falso. Então, essas são todas as possíveis combinações que você pode ter. Vamos dar um pequeno valor aqui. Digamos que você tenha um valor. Vamos pegar essa tabela do imposto de renda aqui. Vamos colocar aqui. Legal. Então, vamos dar um determinado salário. Vamos mudar a cor aqui. Vamos dizer que nós temos um salário de 1500. As condições sempre vão ser o que você está validando aqui na expressão. Então, essas seriam as condições. O valor que você quer comparar, na verdade, vai vir lá da memória, que é o seu salário. Na verdade, vai vir de algum outro lugar. No caso, a gente vai digitar diretamente no código. Mas aqui, nesse exemplo aqui, você vai ter o seu salário e você vai ter as condições. Então, nesse caso, nós só temos apenas uma condição, mas aqui nós temos, por exemplo, duas condições. E como funciona esse i? Bom, você tem duas condições e esse valor aqui, dessas duas ou mais condições, ele vai retornar em verdadeiro ou falso. Lembre-se que o Java vai ter que avaliar todas as condições e vai ter que retornar verdadeiro ou falso baseado no que as duas estão fazendo. Então, quando você tiver verdadeiro e a outra condição também for verdadeira, o Java vai considerar esse cara como se fosse verdadeiro. Quando eu falo verdadeiro, eu estou falando de true. Se você tiver uma condição falsa e a primeira condição, na verdade, for verdadeira e a segunda condição for falsa, para o Java isso vai ser falso. Se você tiver falso e verdadeiro, você vai ter aqui falso. E se você tiver falso e falso no Java, ele vai ser considerado falso também. O que isso significa? Significa que, quando você estiver usando o operador end, o i, se uma das condições for falsa, o if vai ser considerado falso, ou seja, não será executado. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui. 1500, vamos dizer que nós não temos esse primeiro aqui. Então, 1500 ficaria maior, vamos direto para o código, vai, é mais fácil. Vamos criar uma classe aqui, new Java class, imposto de renda. PSVM, pressione tab, e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos construir essa tabelinha aqui. Vamos botar aqui com o valor, CTRL Z, de 1903. Então, a primeira coisa que a gente tem é um salário. A gente precisa criar uma variável, vamos criar do double, e vamos criar uma variável, um salário. Vamos iniciar, por exemplo, 2350. Bom, então nós criamos uma variável salário, 2350, e nós podemos já fazer o primeiro if. if salário for menor ou igual a esse valor aqui. Então, você pode copiar. If salário for menor ou igual a esse valor aqui. Lembre-se que na programação não existe vírgula, e o ponto ele é considerado decimal. Então, na verdade, o Java, se você tirar aqui, ele vai considerar isso aqui 1.90398. Não é 1.000, você tem que tirar daqui e colocar aqui. E colocar aqui. Vamos colocar um D para dizer que isso daqui é um double. Então, você está falando. Se o salário for menor ou igual a 1903.98, você já sabe aqui, salt, pressione tab, você não tem absolutamente nada. Isento. Então, vamos colocar aqui. Isento. Agora, vem a parte nova. Então, não só no Java, como praticamente todas as linguagens de programação, você tem condições de colocar mais de uma condição. Então, a gente só aprendeu if, else. Mas, nesse caso aqui, nós temos if menor do que 1903.98. Se não, se. Então, a gente está perguntando. Se for menor do que 1900, faz, imprime isento. Se não, se. Então, porque não é só uma outra condição. Você tem o se não, se. O se não, se. No Java, a sintaxe é da seguinte forma. Else. If. Então, se não, se. Então, você está vendo aqui que, caso seja isso, execute dessa forma. Se não, e for. Se não, se. For. Aí, agora, a gente vem com a sintaxe. E é esse valor aqui. Então, duas coisas que você vai aprender. O se não, se. E como você concatena duas. A gente vai comparar de novo. Salário. Se a gente está fazendo menor ou igual 1903.98. A gente vai colocar aqui. Maior. Igual. 1903.99. Se nós tivéssemos colocado aqui, por exemplo, somente menor, você teria que mudar para 1903 e 99. Por quê? Porque 99 não é igual. Ele não está incluso. Então, a gente deixa 98 igual. E assim. Legal. Então, nós temos aqui, se não, se. Esse if aqui é exatamente o mesmo desse if aqui. É a mesma sintaxe. Não é porque tem um else na frente que vai mudar alguma coisa. Mas é a mesma sintaxe. Nós temos a primeira condição. Então, no nosso caso aqui, o salário, ele é maior do que 1903.99. Mas a gente tem uma condição fechada. Ele tem que ser menor do que esse valor aqui. Como é que a gente faz? A gente utiliza o operador i. E nós vamos ter que comparar novamente. Então, um erro muito comum para as pessoas que estão começando no Java é colocar diretamente o valor assim. Isso está errado. Ou, na verdade, coloca assim. Menor ou igual. Isso está errado. Por quê? Porque você não está comparando nada. O compilador, ele vai tentar comparar sempre o valor que está em memória com o valor que você está passando aqui. No nosso caso, a gente tem que comparar novamente o salário. menor ou igual. A gente copia aqui. Pronto. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando. Compare primeiro. Salário é maior ou igual a 1903.99. Esse valor aqui. Então, vamos copiar esse cara. Lembre-se que você tem duas condições. CTRL-TL para formatar o código. Você tem duas condições aqui. Duas condições independentes, mas que juntas elas vão retornar verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui, nós temos duas. Ou seja, esse if só vai ser executado se as duas forem true. Vamos lá para o paint. Então, nós temos o seguinte. Nós temos duas condições. Essas condições... Vamos colocar uma cor preta. Não sei como é que troca a cor aqui. Pronto. Então, nós temos duas condições. A primeira condição é comparando se é maior ou igual a 1903. O nosso salário é 2350. 2350 é maior do que 1903.99? Ele é maior. Ou seja, esse cara vai ser... Vamos começar a escrever. True. E o salário, ele é menor do que 2826? 2350 é menor. Ou seja, esse cara vai retornar também true. No final das contas, tudo isso vai ser true. Ou seja, esse if será executado. Agora, vamos trocar. Vamos dizer que, por exemplo, o nosso salário, ele não é mais 2350. Vamos colocar aqui que o nosso salário, ele é 3000. 3000 é maior do que 1900? Sim. Ele vai retornar true. Mas aí, ele tem esse e comercial. esse e comercial, o e, ele vai fazer a segunda comparação. O salário agora, ele é menor do que 2800? Não. Esse cara vai retornar falso. Ou seja, verdadeiro e falso, se você botar na tabelinha, verdadeiro e falso, vai retornar falso. Ou seja, essa expressão não vai ser executada porque, no final das contas, isso vai retornar falso. Bom, então, voltando. É... nós temos aqui o nosso primeiro valor. Se isso for, o que nós vamos ter que retornar? 7,5%. Então, você pode imprimir aqui, por exemplo, 7,5%. aí, você concatena e coloca entre parênteses porque está fazendo uma operação matemática concatenando com uma string, um valor literal. Vai pegar o salário vezes 0,075. Agora, você tem uma segunda condição. bom, essa segunda condição é de 2.826,66 até 3.751. Então, você tem mais outro else if. Você pode concatenar quantos else if você quiser. Então, deixa eu copiar esse cara aqui porque eu só vou trocar os valores. Então, salário, primeira condição, for maior igual 2.826,66 e menor que quanto? Menor do que 3.751,05 salário por menor igual 3.000 troca vírgula por ponto. Vamos copiar essa linha aqui CTRL-C, CTRL-V quanto é agora? 15% e outro é o se if de salário começar 3.751,06 3 for maior é muito importante ter que tomar cuidado com isso aqui. 06 e por salário por menor igual qual é o segundo valor? 4.666 troca esse por ponto e remove esse ponto daqui se for isso o que que ele tem que imprimir? 22.5 então 22.5 então 22.5 agora vem a questão você poderia colocar else if e salário for maior do que maior ou igual esse valor aqui mas lembre-se o computador é inteligente da mesma forma que você pode colocar if else significa que o else vai ser executado se nenhum dos ifs se no caso o if não for executado a mesma coisa aqui você colocar dessa forma aqui é redundante está vendo aqui que ele está falando na verdade que isso é vazio mas ele não tem mais outra condição então você já colocou todas as condições possíveis ou seja esse else if ele sempre vai ser executado porque ou o valor ele é menor ou igual a 1903 ou ele vai ser maior do que esse valor aqui porque nós já fizemos todas as condições então nesse caso é redundante você colocar uma condição porque o computador já sabe que se esse é falso esse é falso esse é falso esse é falso ele tem que executar esse aqui então nesse caso a gente não precisa dizer explicitamente a gente pode deixar para o computador e só fazer o cálculo direto de 27,5% e troca aqui para 27,5% com o trote L para formatar o nosso código ctrl shift F10 então 2350 ele deve cair para 7,5% agora se você aumentar vamos por exemplo isso aqui está 37.000 deixa eu colocar aqui 3.000 3.000 nossa isso aqui está 37.000 tenho que valorar mais aqui 3.751 remove esse zero aqui pronto então vamos colocar por exemplo 3.350 3.350 deve cair aqui nesse de 15% caiu de 15% o valor é 502 e se eu colocar por exemplo 3.850 ele deve cair nesse cara aqui ctrl shift F10 22,5% se eu colocar 10.850 ele tem que imprimir 27,5% ctrl shift F10 e você tem o valor de 27,5% então o que é importante você ver aqui é que você pode concatenar várias opções aqui vários e lógico que a redibilidade não vai ficar muito bonita porém você pode fazer isso você pode colocar quantos você quiser mas é importante saber que o i ele só é validado ou seja o else if ele só é validado quando você tem todas as condições verdadeiras ou seja lembre-se da tabelinha ele só vai executar o if se todas as condições você pode ter 300 condições lá no caso se você estiver usando o i em todas as elas só vai entrar dentro daquele i só vai ser true se todas forem verdadeira então essa é a nossa tabelinha deixa eu remover aqui lógico que existem jeitos melhores de fazer isso mas isso é para quando você já estiver mais avançado na área de programação agora é importante você saber que você pode criar um if vários else if e você pode ter diversas condições e quando você tem a condição e comparação e você tem que ter todas as condições avaliadas em true para que o if todo seja true então lembre-se que o Java primeiro vai executar essa verdadeiro em seguida ele vai imprimir todo o valor aqui por quê? porque se as ambas forem verdadeiras ele vai executar esse if e se ele executar esse if ele vai simplesmente pular para fora ele não vai executar mais nenhum desses else if ou else só um detalhe importante para o Java é que se você ver aqui se uma delas for falsa significa que tudo vai ser falso então para o Java isso aí por acaso um dia você pense em se tornar um desenvolvedor do Java é importante saber o Java não executa o resto das condições caso a primeira seja falsa e você esteja utilizando o e-comercial por exemplo se eu tiver aqui o valor vamos dizer por exemplo se você não tivesse esse valor e aqui fosse 1.200 então salário é maior ou igual 1.903 salário é 1.200 esse cara retornou falso ou seja se retornar falso o Java já sabe que todas as outras operações estão sendo comparadas com o e ou seja se você retornou uma falsa não tem porque o Java avaliar o resto se você tiver uma falsa ele já vai retornar falso então o Java ele já economiza um pouco de memória processamento sabendo que se a primeira deu falso ele nem vai chegar nem vai ler ele vai completamente ignorar o resto e vai saber que esse cara aqui é falso e vai pular para a próxima então é isso que nós chamamos de operador de curto circuito porque no Java no i se a primeira resultar em falso todo o resto vai ser ignorado então quando ele acha um falso ele ignora todo o resto e já pula para o próximo else if existir outro z bom gente era isso que eu queria falar para vocês falei bastante coisa na aula de hoje então pode parecer super da hora que eu achei um dia desses vejo vocês na próxima aula vamos ainda continuar falando sobre condicionais vejo vocês lá até mais